E ah, antes de mais nada, não se esquece de se inscrever no canal e clica no sininho pra ativar as notificações. Assim você não perde nenhum vídeo. E se você quer ficar ainda mais ligado, saiba que aqui no canal tem vídeo novo toda terça, quinta e domingo. Então eu te espero aqui. Nada de sair de casa sem ver meu vídeo antes, hein? Olá pessoas incríveis da internet. Eu sou a Karim Bachini e hoje a gente vai falar sobre aparelho. Desde que eu coloquei aparelho fixo, eu venho recebendo muitas e muitas e muitas perguntas sobre isso. Eu vou fazer um vídeo respondendo todas elas. Eu coloquei aparelho fixo na clínica aqui de São Paulo, Pretty Smile. Eu vou deixar os endereços e tudo aqui embaixo na caixinha de descrição. As dentistas são maravilhosas, gente. Eu sou apaixonada por elas. E elas têm muita paciência comigo porque eu fico enchendo ela de perguntas e pedindo um monte de favores impossíveis. Então muito obrigada por serem tão pacientes comigo, doutora Renata e doutora Grazi. E assim, só pra situar vocês que não me conhecem, eu já usei aparelho quando eu tinha uns 15 anos. Eu usei dois anos de aparelho fixo e mais alguns tempos de aparelho móvel, contenção e tal. Só que recentemente eu criei juízo. Meus dentes cisos nasceram. E o que aconteceu? Em vez de eu ir no dentista e tirar antes deles nascerem e empurrarem todos os dentes, eu falei, ah, dane-se desses dentes aí. Deixa quieto, não vou tirar não. Não tava doendo, não tava incomodando. Vou tirar pra quê? E aí aconteceu que eles empurraram os meus dentes pra frente. Então eu tinha um dente aqui na frente que voltou a ser muito torto. E os meus dentes de baixo também voltaram a ser muito tortos. E aí eu fui no dentista esse ano, queria consertar o meu sorriso. E elas falaram, olha, a gente pode raspar esse dente que tá torto, que te incomoda e colocar uma lente de contato. Mas a gente também pode colocar aparelho durante 8 meses, que nem é um tempo tão grande assim. E aí os seus dentes vão ficar certinhos, perfeitos, você não vai precisar raspar nada, nem colocar lente de contato nem nada. E eu falei, tipo, ah, são 8 meses, não é tanto tempo assim. Vamos colocar o aparelho e ver no que dá. Quando eu decidi colocar aparelho, vieram várias opções, né? Quando você fala assim, ah, vou pôr aparelho, ela abre um cardápio assim, cheio de opções. Você fala, ah, pode ser esse, pode ser esse, pode ser esse. E você fica, tipo, ah... E aí tinha aquela opção do Invisalign. O Invisalign é aquele aparelho invisível, que é totalmente invisível, não parece que você tá de aparelho. Ou então colocar o aparelho fixo. Eu optei pelo fixo por vários motivos, mas principalmente porque o Invisalign era caro pra caramba. E eu não me importava também de colocar o aparelho de novo, já usei durante muitos anos. Então, tipo, ah, 8 meses, né, gente? Passa muito rápido. E aí eu acabei colocando um outro, que ele era totalmente estético, ele era da cor do meu dente. Que ele era o mais discreto possível. Só que eu acabei não me adaptando com aquele aparelho, eu me achava horrível com ele. Ah, não sei, gente, eu não me sentia bem. E agora a gente colocou um outro aparelho, que eu amei de paixão. Que ele também é desses autoligados estéticos. Autoligado significa que ele não precisa da borrachinha. Que ele tem uma travinha, cada bracketzinho tem uma travinha que fecha, você não precisa usar a borrachinha. E ele não é totalmente da cor do meu dente. Ele tem umas partes que são cinzas. E eu achei que ele é mais discreto ainda que o outro. Então, pra mim, deu muito, muito certo. Fora que o outro, nossa, caía muita peça também. Isso acontece, tem diferença de marca pra marca de aparelho. E eu acabei me dando mais bem com esse daqui. E agora eu vou responder as perguntas de vocês, que vocês me fizeram lá no Instagram e no Facebook. Então, vamos lá. É muito ruim ficar com o aparelho? E realmente compensa usar o aparelho transparente? Olha, não é muito ruim, não. É muito ruim no primeiro mês. Mas depois você se habitua e é uma coisa que faz parte da sua vida. Eu lembro que antigamente, quando eu usava, dois anos, eu nem lembrava que eu usava aparelho e não fazia diferença nenhuma na minha vida. Até que, quando eu fui colocar agora de novo, eu fiquei pensando assim, ah, gente, a única coisa que eu não podia comer era milho, assim, e manga. É, né, assim, porque sujava tudo e era um inferno. Então, podia tirar, quebrar a pecinha. E aí, você tem que ir no dente e estacolar de novo, é um saco. Mas não muda muito a vida, não. Você vai continuar levando a sua vida. De vez em quando, machuca a boca. Ou, de vez em quando, você tem dor de cabeça porque troca o fio e fica, né, tipo, ah, pressionando muito. Mas, tipo, é uma coisa que é tão de boa que, ah, ter os dentes certinhos pra mim é mais importante. E ela também perguntou se vale a pena usar o aparelho transparente. Eu não sei se o que ela quis dizer com isso era o auto-ligado, né, estético, que é o que eu tô usando, ou então se era aquele Invisalign. Eu acho que, assim, se você não quer de jeito nenhum usar o aparelho fixo, você recorre pro Invisalign. Mas, pra mim, a diferença de preço não valia a pena, gente. Eu queria a experiência de novo do aparelho fixo pra lembrar como era e poder fazer vídeos também. Então, eu não liguei. Mas eu também não sei se hoje eu colocaria aquele todo metálico, sabe, com as borrachinhas coloridas. Eu acho que esse é discreto e muitas fotos que eu tiro ele nem aparece. Então, eu tô bem feliz com esse daqui. Complicou alguma vez na hora de usar batom? Então, na primeira semana, nas três primeiras semanas, complicou sim. Eu tinha dificuldade e o batom ia todo pro aparelho, então meu aparelho ficava da cor do batom. Chubaquinha, não pode fazer isso na cama da mamãe que ela tá gravando. Chubaca, tá cavando na cama. Fala aí, Chubaca. Você que também quer usar aparelho? É? Eu tô cavando essa cama aqui, atrapalhando o vídeo. Olha o... Ai, tá fofinho. É, você fica aí. Ai, tá todo sujo de batom, cachorro. Coitado. Onde estava mesmo? Ah, eu lembro que nas duas primeiras semanas, todo o que eu usava ia pro aparelho. Batom azul, o aparelho tava azul. Batom rosa, o aparelho tava rosa. Eu não ligava muito não, porque aí parecia que era de propósito. Mas depois eu aprendi. Não sei como, não é uma coisa que deu um estalo assim na minha cabeça. Eu falei, ah, aprendi a usar o aparelho. Não foi assim que eu entendi alguma coisa. Ai, não posso fazer isso com o aparelho. Foi só uma coisa que eu me acostumei e agora já não faz mais diferença na minha vida. Tanto que eu tô usando batom, o batom não está indo pro aparelho. Eu só acho que eu inconscientemente aprendi a movimentar a boca pra que isso não acontecesse. Então, sou o céu. É verdade que se você escolher as cores claras, as borrachinhas ficam amarelas? Em alguns aparelhos é verdade sim, porque quando eu fui colocar, muita gente me avisou disso. Ah, eu não escolho muita cor clara porque eles ficam amarelados. Ou então a borrachinha fica amarelada. Ou então gente me contando que ela levava as borrachinhas e ela mesmo trocava em casa toda semana porque ficava amarela. Nunca aconteceu comigo. Até teve uma vez que eu usei algumas borrachinhas pra dar mais pressão e elas não ficaram amarelas. Eu acho que depende muito do material que o seu dentista usa. Tem borrachinha que vai ficar amarela, tem pecinha que vai ficar amarela e tem borrachinha e pecinha que não. Então depende. O aparelho te incomoda muito na hora de dormir? Gente, não. Não faz diferença nenhuma. Mas eu não durmo com a cara no travesseiro. Eu geralmente durmo de lado e não me incomoda. Mas pode ser que se você tem a mania de dormir de cara no travesseiro, vai te incomodar. Tem dificuldade de passar fio dental? Cara, essa foi a coisa que eu falei. Não vai acontecer na minha vida. Porque você tem que pegar e passar o fio dental com a agulha e fazer de um lado, do outro. Eu odiava. Eu ficava meia hora passando o fio dental. E aí acabou isso na minha vida. Eu falei, não, não quero mais isso. E aí eu comecei a pesquisar opções. E aí uma amiga me recomendou esse Waterpik aqui. Que é isso aqui. Não precisa ser dessa marca. A Oral-B tem. A Oral-B? Sei lá. A Philips tem. Tem várias marcas que tem. Esse daqui eu escolhi comprar ele porque ele era voltagem dupla, sabe? Pode ser 110, 120. Então eu posso levar ele na viagem. Foi por isso que eu optei por esse. Mas ele é um aparelho que você põe água aqui. E aí você liga ele e ele manda um jato de água na sua gengiva. Então você vem com ele aqui fazendo o desenho da gengiva e onde o fio deveria ir. E ele passa o fio em tudo. Ele é muito, muito mágico. Eu posso dizer pra vocês com certeza que a minha gengiva nunca teve tão saudável quanto agora. Porque agora eu passo o fio dental direito em todos os dentes. E esse negócio é muito potente. Mas não é porque você tá usando o Waterpik que você não vai mais escovar o seu dente. Porque ele meio que substitui o fio dental, mas não substitui a escovação. Então tem que escovar e passar o fio dental sempre. Mas ele mudou. Eu vou admitir pra vocês que passar o fio dental tava sendo um inferno na minha vida. E com este produto aqui eu fui com muito mais fácil. Então você pode encontrá-lo no site que eu vou deixar aqui embaixo. Mentira gente, comprei no Mercado Livre. Então você está indo viajar ou conhece alguém que está indo viajar, peça pra pessoa trazer pra você. Porque é muito mais barato. Tá, o aparelho corta muito a sua boca? Corta, corta sim. De vez em quando eu tô com corte na minha boca. Não é tipo assim, ai, um corte novo todos os dias. Mas quando eu fiz alguma coisa, por exemplo, ai, não sei. Bati com a cara na parede, ou então comi alguma coisa que machucou a minha boca. Ou então um ferrinho cortou a boca. Isso daí se torna um problema. Porque quanto mais machucado, mais ele incomoda e mais vai cortando com o tempo. Então ter essas serinhas em casa é tipo imprescindível. Porque sempre que eu sinto que tá me incomodando alguma coisa, eu ponho a serinha ali. E aí para de incomodar, a boca cicatriza e pronto. Problema resolvido. Eu lembro que quando eu era mais nova, isso era um problema pra mim. Porque eu não tinha essas serinhas. E às vezes eu colocava chiclete, a chiclete grudava no aparelho. Mas eu ficava louca com a boca machucada. E aí eu agradeço muito por ter essas serinhas. Porque elas acabaram com os meus problemas, literalmente. Foi muito difícil pra comer no início? Foi sim. Tipo, quando você coloca o aparelho, você vê que você precisa acostumar a comer com alho na sua boca. E quando você tira o aparelho também. É difícil também. Porque quando eu tirei, eu fiquei meio... Sem conseguir comer direito. Porque mudou a boca. Você está acostumada com uma coisa e de repente botou, atirou um negócio dali. É diferente. Então, tipo, nas primeiras semanas foi complicado. Caíram um monte de pecinhas porque eu não sabia comer. Eu comia tudo errado. Daí soltava as pecinhas, engolia as pecinhas. Nossa, foi complicado. Mas eu aprendi a comer agora. Também é uma coisa que você só aprende. Não é uma coisa que você precisa se policiar pra isso. Eu só aprendi a usar a minha boca do jeito certo para o aparelho. E aí tudo ficou bem. Colocar aparelho dói? Então não dói. Colocar aparelho é só colar a pecinha. Então não vai doer. Agora, o que dói é quando ela coloca o ferrinho. Eu vou no dentista de um em um mês. Porque o meu aparelho, ele tem um fio termoativado que dura até dois meses. Então eu faço a manutenção de um em um mês. Mais do que o suficiente. Sempre que eu vou, ela coloca um fio mais grosso. E aí esse fio mais grosso move... Eu sinto que os meus dentes estão movendo lá. E aí é onde dói. Aí é onde eu fico com dor de cabeça. Que eu não consigo comer nada duro. Que eu passo uns dois dias só no purê, na sopinha, sabe? Carne, nem pensar. Dói muito. Biscoito duro, nem pensar. Então você passa uns dois dias no perrengue. Mas depois eu passo 28 dias, sussa, sem problema nenhum. Sem doer. Sem querer arrancar a minha cabeça de tanta dor. Mas é uma coisa assim. Gente, seu dente tá se movendo, né? É o mínimo que vai acontecer. Você já viu diferença nos dentes? Já vi sim. Esse meu dente da frente já tá completamente retinho. E os de baixo também já tão super retinhos. Então você vê diferença rapidinho. Mas acho que isso também depende de caso pra caso. Como eu já tinha usado aparelho, os meus dentes já eram mais certinhos. Tá sendo bem rápido. Eu só vou usar por oito meses. Mas tem muita gente que tem que usar, tipo, por quatro anos. Então depende. Você acha que aparelho fixo é melhor do que o móvel? Tem alguns casos que você pode usar aparelho móvel e tem alguns casos que não. Quando eu era adolescente, eu escolhi usar o aparelho fixo porque eu achava que eu não ia ter disciplina para usar o aparelho móvel. Mas hoje eu escolhi usar o aparelho fixo porque ia ser mais rápido. Agora, sobre o aparelho móvel, tem que ter disciplina, usar sempre com muita frequência. Mas a vantagem dele é que você pode tirar ele quando você vai tirar foto. E essa é a desvantagem desse. Então eu escolhi esse porque é mais rápido. Mas o outro eu estaria passando menos perrengues aí nas fotinhas. Karen, qual é a sensação de usar aparelho depois dos 20? Então, uma outra pessoa me perguntou se eu não me senti uma tia usando aparelho depois dos 20. Gente, não. Eu acho que eu conheço várias pessoas da minha idade, mais velhas, que usam aparelho. E pra mim é só tipo, cara, finalmente eu decidiu consertar os dentes. Geralmente é uma coisa que a gente faz na adolescência porque na adolescência a gente passa toda cagada, né? Cheio de espinho, com cabelo desse tamanho, sem saber pentear o cabelo direito. E é uma parte que a gente, assim, tá aprendendo a ficar bonito. Então se eu uso aparelho já tá tudo cagado mesmo, uma coisa a mais, uma, não faz diferença nenhuma. Mas também o aparelho não é o fim do mundo, gente. Muita gente pensa que, ai, eu vou ficar muito feia de aparelho. Ai, gente. Você quer ou não quer botar, sabe? Então pra mim não tô me sentindo diferente não, estranha. Tá a mesma coisa, eu sou a mesma Karen, mesma cara. Talvez com os lábios um pouco mais Anitta e menos Karen, né? Que eu tenho os lábios bem fininhos porque tá aqui na frente. Mas por mim tá lindo, tá tudo bem. Não foi grande mudança na minha vida. Não me sinto diferente do que eu me senti quando eu tinha 15 anos e coloquei. Então, suça. Eu uso um aparelho igual o seu e também descolo muito o bracket. O seu é assim? Tem alguma dica pra não descolar tanto? Toma cuidado com o que você come. Quando você vai comer, tenta não morder coisas duras. Por exemplo, o biscoito com os dentes da frente. Então o que você pode fazer é partir o biscoito e jogar lá atrás. Porque aí você consegue que os dentes lá de trás mastiguem. E os brackets lá de trás são mais difíceis de sair. Então eu acho que é essa a dica. Tome cuidado com o que você coma. E evita comer coisa que você sabe que vai arrancar o seu aparelho, entendeu? É claro que o tempo que você vai ter que usar o aparelho e o resultado varia muito de dentista pra dentista, né? Cada um tem uma técnica diferente. Mas também varia do quão cuidadoso você é com seus brackets. Pra você não precisar voltar lá toda semana e colar. Porque isso também atrasa muito o tratamento. Então, né? Tem que se dedicar também. Quanto mais cuidado você tiver, mais rápido tu vai tirar o aparelho. Então é só pensar assim. Ká, o tipo de aparelho que você usa dá pra colocar cor nos elásticos? Ou é branco ou transparente mesmo? Dá pra colocar elástico sim. A minha dentista falou que quando a gente estiver precisando de mais fricção, a gente vai colocar os elásticos. Mas não precisa. Porque o próprio aparelho prende o meu ferrinho. Mas se eu quisesse, tem como pôr sim. Mas aí é uma coisa que já fica mais colorido, mais destaque, mais cheguei. E aí eu optei por não pôr. Karen, você acha que a cor da borrachinha tem que combinar com a do óculos? Não, gente. Eu acho que cada coisa é uma coisa. E é igual aquela história. A gente não usa a cor do batom combinando com a cor da unha. Porque é brega. Então não faça isso com o batom ou o aparelho também. Se você quiser fazer, é claro, faça. Mas eu acho que se você usar, ó, um óculos azul e o aparelho rosa, já tá de bom tamanho, muito lindo. Que combina. Então escolha cores que sejam harmoniosas, né? Mas não precisa ser a mesma cor. Karen, nos primeiros dias você conseguiu falar normalmente? Cara, foi uma das coisas que mudou. Eu posso estar viajando. Mas eu senti que o meu sotaque carioca ficou mais acentuado depois que eu coloquei o aparelho. Porque a sua boca, ela se movimenta de um jeito diferente. Tem uma coisa aqui. Então quando você vai falar, é diferente. E eu senti que eu fiquei mais carioca. Posso estar viajando ou posso ser real. Foi difícil adaptar o beijo com o aparelho? Cara, então, eu já usei o aparelho muito tempo atrás. E a experiência que eu tinha de muito tempo atrás é que não fazia diferença nenhuma. E até agora, eu ainda acho que não faz diferença nenhuma. Mas você tem que tomar cuidado pra não cortar a boca da pessoa que você está beijando. Então beije devagar, com calma. Não vai fazer aquela... Que aí você provavelmente vai cortar a outra pessoa sim. Uma coisa que acontece muito é você se cortar aqui por causa de ficar pressionando na boca da outra pessoa. E aí uma coisa que você pode fazer é marcar o encontro com o boy. Já põe as borrachinhas em umas partes que são mais críticas pra você não se cortar. E aí vai funcionar tudo bem. Bom, gente. Essas são as dúvidas que eu recebi. E se você ainda tem alguma dúvida, deixa aqui embaixo. Não se esqueça de assistir os outros vídeos sobre aparelho que tem aqui no canal. E de se inscrever no canal. Deixa o seu joinha que é muito importante. Um beijo. E até a próxima.